Pedro tem apenas 16 anos e mesmo tendo a idade mínima para doar sangue, ele ainda não tem o peso necessário. Mas exemplo e inspiração na família é o que não falta. Ele mostra a placa que o pai ganhou do Hemocentro após completar 50 doações de sangue. Eu acompanho ele aqui desde pequenininho, desde a minha infância, mas eu nunca doei. Mas futuramente eu vou querer doar, só preciso ganhar um pezinho. E eu acho uma atitude muito bonita, muito honrosa em saber que está ajudando outras pessoas sem nada em troca, tipo dinheiro, esses negócios, é só pela atitude. Eu imagino que deve se sentir bem em saber que está ajudando tantas pessoas há tanto tempo, com um recurso tão escasso e valioso que pode salvar uma vida. Von Ney é doador há mais de 20 anos. No início, foi apenas um ato incentivado pelos procedimentos que envolviam o alistamento militar. Mas depois, se tornou um hábito na vida do motorista. Eu comecei em 1994, pelo exército, doação obrigatória do exército. Aí depois disso eu continuei doando, achei muito legal, muito bom ajudar. E três, quatro vezes por ano eu venho doar. E já tem 24 anos. A placa que recebeu foi uma homenagem inesperada e que demonstra a importância de dedicar um tempo para doar. Me ligaram para vir, que eu ia receber essa homenagem. Muito feliz mesmo e espero que outras pessoas façam o mesmo. Atualmente, o Hemocentro de Uberlândia conta com mais de 190 mil doadores cadastrados. Mas o número de pessoas que comparecem regularmente acaba sendo menor, principalmente em alguns períodos específicos. Normalmente, em períodos de férias, feriados prolongados, em época de frio, são épocas que tradicionalmente a gente tem uma queda maior no número de doadores. E agora nós estamos em períodos de férias, então já é mais ou menos esperado que nesse período a gente tenha uma diminuição de comparecimentos. O gerente técnico do Hemocentro afirma que todos os tipos sanguíneos são necessários. Mas o estoque de bolsas do sangue O negativo está mais reduzido. E desde semana passada é o que mais precisa de doadores. A questão do O negativo é que a pessoa que é O negativo só pode receber sangue O negativo. Ele não pode receber outro tipo de sangue. Além disso, quando tem algum acidente grave e que não tem tempo hábil para fazer a tipagem do paciente, enquanto a gente aguarda a tipagem, a gente usa o O negativo. Então são essas as... Além disso, o número de pessoas doadores do O negativo também é baixo. Kaique é de Monte Alegre de Minas, mas vem ao Berlândia com frequência. Ele conta que na maioria das vezes que está na cidade, também aproveita para vir doar sangue. E a primeira motivação foi bem especial. Foi para ajudar um amigo meu, que ele necessitava da doação de sangue. E sempre os hospitais falavam para ele que não tinha bolsa suficiente, sempre que não era suficiente, ele sempre precisava muito, porque ele tem anemia falciforme e necessitava da doação. Aí a primeira vez até eu achei meio desagradável a agulha, mas hoje eu dou frequentemente, a cada três ou cinco meses. Até hoje eu nem dou mais para ele, eu dou só para quem precisar, doação normal. Quem deseja ser um doador precisa ficar atento às principais condições. É necessário trazer um documento de identidade oficial, com foto, por exemplo, carteira de habilitação, identidade ou de conselho. Tem que pesar mais de 50 quilos, idade entre 16 e 69 anos, centro que entre 16 e 18, precisa da autorização dos pais. Entre 60 e 69, só pode doar se já tiver doado alguma vez antes dos 60 anos. Não deve estar com nenhuma doença, ele está gozando bem de saúde, não deve estar com gripe ou infecção recente, que não tenha doença transmissível pelo sangue.